E aí galera da Filtre, tudo bem com vocês? Nós somos as Beautiful Girls. E nós viemos aqui fazer o Tricky Play, que é um jogo aí que a Julia vai explicar. É o seguinte, dentro do quadro Tricky Play, hoje a gente vai fazer um jogo que a gente tem que adivinhar a pessoa, né, celebridade, ela vai dar características da pessoa. E a gente vai ter que adivinhar o que é. Atriz. Atriz? Tá, continua. Emma Watson. Mary Strieff. Deixa ela falar, cuidado. Ela começou criança. Bruno Marquezine. Bruno Marquezine. Bruno Marquezine. Acertei? Bruno Marquezine? Eu acertei, eu acertei. Olha. Próxima pessoa, ela é cantora. Billie Eilish. Ela lançou seu primeiro disco em 2010. Taylor Swift. Brasileira? Manu Gavassi. Eu que tô acertando todas, eu sou orgulhosa. Apresentador. Silvio Santos. Faustão. Acertou! Faustão Chama Nós. Ele vai super ver o vídeo. Já estrelou vários filmes brasileiros. Mas ela é americana? Ela também já fez novela. Não. Suzana Vieira. Gloria Pires. Ingrid Guimarães. Paulo Gustavo. Atuou no filme O Palhaço. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Ator, comediante brasileiro. Paulo Gustavo. Maurício Meirelles. Ele sabe tocar guitarra. Ah, é o... é o Didi? É o Renato Morador? Hum? Ele participou do CQC. Que que é isso? Putz, eu não vou saber, gente. Ai, ai. Ele atuou no filme O Melhor Verão das Nossas Vidas. Hã? Maurício Meirelles? A gente achou. A gente tinha falado. A gente tinha falado. Paulo Gustavo. Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Próxima pessoa. Ela é cantora. Billie Eilish. Carioca. Ivete Sangala que louca. Anitta. Edmila. Participou de vários reality shows. Claudinha Leite. Ela é irmã de uma cantora sertaneja. Não sei, não. Ela vendeu 15 milhões de CDs. Gente, não acredito. Ela tem sete filhos. Sete... Capra? Quem é, gente? Como é que ela tem? Capra? Ela tem canal no YouTube. Ah, Join Banking. Ela não tem set filhos, mas só tem um. Ela não é cantora. Ela teve sua popularidade aumentada recentemente com a propagação de memes. Que que é isso, gente? Gretchen? Gretchen? Ela é irmã de uma cantora sertaneja? Ela tem sete filhos. Ela é irmã de quem? Eu nem lembrava que ela existia. A Gretchen, mulher. Cantora. Ator brasileiro. Caio Castro. Caio Castro. Ele é carioca. Carioca. Ele está no filme favorito da cantora Taylor Swift. Ele é brasileiro? Paulo Gustavo. Não tem aquele que faz filme internacional. É muito gato, não é? Brad Pitt. Ele participa do filme As Panteras detonando. As mães sabem. As mães estão lá. Rodrigo Santoro. Soprou pra ela. Soprou. A mãe soprou. Não foi minha mãe. Não foi minha mãe. Foi a avó. Vamos lá para o último. Ele fez presença? Ator carioca. Caulo Gustavo. Alguma hora tinha que ser, né? Alguma hora tinha que vir Caulo Gustavo. Então gente, foi isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve, compartilha. Se inscreve e compartilha por pena da gente, por favor, que a gente não sabe nada da cultura própria. Eu sei sim, eu acertei vários, pode falar. Ativa o sininho. Tá, então por pena de mim e da Laura. Se inscreva. Gratinho, fui eu que acertei também. É verdade. Tchau. Tchau.